Olá, hoje você vai saber que o óleo usado para fazer batata frita em casa pode se transformar em combustível. No estúdio está conosco o pesquisador da Embrapa, Rossano Gambetta. Olá, Rossano, obrigada por participar do Conexão Ciência. Obrigado pelo convite, Juliana. Biofrito é o nome do projeto que transforma óleo de fritura usado em combustível, que pode abastecer carros, caminhões e até mesmo aviões. Quer saber mais? Fique conosco. O Conexão Ciência já está no ar. O óleo de cozinha é o grande vilão do tratamento de esgoto, mas produzir biodiesel a partir desse resíduo já é uma realidade. Com a campanha Mover, Meu Óleo Vira Energia Renovável, pesquisadores e instituições querem conscientizar as pessoas e estimular a coleta de óleo usado. O descarte incorreto de óleo degrada o meio ambiente e gera impactos econômicos que também atingem o bolso do cidadão. Para falar mais sobre o assunto, convidamos o pesquisador da Embrapa, Rossano Gambetta. Rossano, hoje qual o destino do óleo usado nas casas brasileiras? Em geral, as pessoas acabam descartando ele na própria rede de esgoto. Despeja no ralo, vai chegar na rede de esgoto e depois na estação de tratamento. Na rede, ele vai incrustando, similar ao que acontece no coração quando tem muito colesterol. Vai entupindo as veias, então vai entupindo a rede. E quando chega na estação de tratamento, eleva o custo de operação para tratar essa água. Tem que adicionar mais produtos químicos. Acaba impactando no bolso no sentido, por exemplo, a Caesb calcula em 50 centavos o custo do aumento do custo de operação por conta de cada litro de óleo que é despejado na rede. E esse óleo usado em casa, ele pode trazer prejuízos ambientais? Sim. No momento que você utiliza produtos químicos a mais para fazer esse tratamento, acaba impactando no meio ambiente. E outra coisa é o próprio descarte regular. Se não for para a rede de esgoto, ele vai acabar indo para o solo, para uma rede pluvial, e lá você vai causar impacto direto na água. Você acaba gerando uma película sobre a água que impacta na entrada de oxigênio para a água. acaba matando os animais. Você já ouviu falar que uma gota de óleo contamina 20 mil litros de água. É certo esse cálculo? Esse número é dado pela Sabesp. É um número bem, acredito, realista. Eu já ouvi números maiores do que esse. Então realmente causa um prejuízo enorme para o nosso meio ambiente. Considerando o que está acontecendo em São Paulo, que está faltando água, 20 mil litros para uma gota é muito. Realmente. E quais são as opções hoje de reaproveitamento desse material? Já existem opções de se utilizar o óleo usado? Sim. O óleo já vem sendo coletado nas grandes cidades. E atualmente já está sendo 1% da produção de biodiesel hoje. Vem a partir do óleo de fritura. Então o pessoal coleta o óleo e acaba vendendo para as grandes usinas, onde lá um pouco desse óleo, que tem uma qualidade pior, não afeta a produção. E existem usinas de pequena escala também, que estão dedicadas ao uso do óleo de fritura, porque é uma matéria-prima mais barata do que o óleo virgem. Mas no caso, então, o óleo usado, ele é misturado com as outras matérias-primas que geram biodiesel, é assim? Nas usinas grandes, sim. Usinas dedicadas, é preferível baixar o custo da produção. Então você utiliza basicamente a matéria-prima, o óleo de fritura, que é mais barato, e você tem um biodiesel mais em conta, vamos dizer, no fim. Então hoje nós temos biodiesel produzido somente a partir de óleo de fritura usado? Existe. Na matriz global de uso de biodiesel, da produção de biodiesel, 1% já é óleo de fritura, próximo de 1%. E como surgiu essa ideia, essa opção de transformar o óleo de fritura em biodiesel? Isso só acontece no Brasil? Não. Nos Estados Unidos tem uma usina bem grande trabalhando com isso. É o mundo. Você tem uma matéria-prima, você tem um resíduo, esse resíduo, ele tem um custo baixo, um custo zero, ele começa a ser visto como matéria-prima em potencial para ser processado em alguma coisa que seja útil para a sociedade. Como acontece esse processo de transformação do óleo usado em combustível? Bem, o óleo usado, ele vem com muita água, muita sujeira. Então o primeiro passo é a remoção da água e filtrar essa sujeira. Daí você tem um óleo ainda com uma qualidade baixa, mas mesmo assim você já pode enviar ele para o processo. Daí você envia para um reator, daí você vai precisar de metanol e de um catalisador. Daí metanol, catalisador e o óleo, você reage. Daí você vai ter o biodiesel. O álcool, o metanol, você reaproveita o que sobra e você vai para uma etapa de purificação desse biodiesel. No caso, nesse sistema que a gente vai trabalhar aqui em Brasília, utiliza uma coluna para fazer a limpeza, remover as impurezas e você tem o biodiesel. Numa usina grande, normalmente, se trabalha com o processo de lavagem. Mas lá você tem condições de recircular essa água. Você limpa, depois você purifica essa água e retorna para o processo. É um processo limpo, então a gente pode considerar dessa forma. Em geral, você não pode mais ter, descuidar com a parte ambiental. Tudo é custo. Você falou que esse óleo de fritura, ele vem com muita água e muitas impurezas. O biodiesel que a gente consegue a partir dessa matriz, dessa matéria-prima, ele tem a mesma qualidade dos outros? Sim. No final, você tem que testar ele para ver os parâmetros e acaba tendo... Ele tem que ser aprovado para ser usado. No caso, também temos usinas que utilizam óleo virgem misturado ao óleo usado. Por que essa opção? Porque no final, o óleo de fritura é uma matéria-prima de baixo custo. Então, mesmo nas usinas grandes, se busca uma redução de custo com variando as matérias-primas. E o óleo de fritura se coloca como uma opção para abaixar o custo de produção. Onde nós temos usinas que utilizam essa matéria-prima, o óleo usado? Existem pelo menos umas 13 espalhadas pelo país. Em São Paulo existem algumas, Rio de Janeiro existe. E as grandes, praticamente todas utilizam. Onde existe coleta, existe um volume expressivo, acaba sendo uma destinação. Você falou que 1% do biodiesel produzido no Brasil, ele já vem do óleo de fritura. E a tendência é que essa porcentagem aumente? Sim, tem potencial para aumentar. Só depende muito da conscientização das pessoas. O principal problema seria o que? A coleta desse material? Primeiro passo, as pessoas terem consciência de que não pode jogar esse material no ralo. E a outra é existir empresas que se responsabilizem por essa coleta. Que existe uma logística complicada. O tempo que você leva para encher uma pequena garrafa em casa é grande. Então você fica com a garrafa, depois que ela encheu, o que você faz com ela? Tem que ter alguém que colete, pegue essa garrafa e leve para um local central. Ou você vai processar em uma usina de pequeno porte, ou vai centralizar isso para enviar para uma usina grande. O que normalmente é mais afastado de cidade, 200, 300 quilômetros de distância. Vamos conversar um pouquinho sobre esse processo. Ele começa em casa. A dona de casa tem que coletar esse material como? Coletar, guardar, armazenar? Em geral, acaba-se guardando em garrafa de PET, que é o que tem disponível. Sobrou uma garrafa de refrigerante, você coleta nessa garrafa e vai acumulando esse óleo até ter uma quantidade expressiva. Existe um programa de coleta seletiva desse material? Existem pontos, onde está esse ponto? E daí, tendo esse ponto, certamente existe uma empresa que se responsabiliza por isso. Daí é com a empresa e ela deve ter um contrato, alguma coisa com uma usina grande, ou ela tem uma usina pequena para processamento. Mas aí depende de cada arranjo local, vamos dizer assim. Uma vez que esse biodiesel foi processado a partir do óleo de fritura, onde a gente encontra? Nos postos de gasolina? Onde que eles estão disponíveis? Se você, esse óleo foi para uma usina grande, ele já vem dentro do biodiesel normal. Aquela fração de 1%. Se é uma usina pequena, em geral, ela não vai para postos de combustível. Ela acaba sendo para uso local, uso do próprio local onde é produzido. Isso aí pode ir para um gerador, pode ser utilizado no próprio caminhão que faz a coleta, trator, se for uma cooperativa. E no caso, existem motores já que podem utilizar somente o biodiesel a partir do óleo de fritura? Sim, existem motores mais adaptados para utilizar uma quantidade maior de biodiesel. A mistura seria feita no próprio tanque de combustível. Você já tem um B7, você poderia ir até um B20, B50, assim. Depende do motor do fabricante. A partir de 1 litro de óleo, quanto que é possível produzir de biodiesel? A transformação é 1 para 1? Acaba sendo muito próxima de 1 para 1, porque você perde uma molécula de glicerina, você forma a glicerina como subproduto, mas você adiciona uma parte, o metanol que participa da reação. Então, acaba ficando muito próximo. Se a gente conseguir aumentar a produção do biodiesel a partir do óleo de fritura, que impacto econômico, ambiental, que consequências a gente pode obter disso? Dos dois lados ganham. O lado ambiental, porque você tirou o resíduo, e o lado econômico, porque você gerou um outro combustível, um combustível de fonte renovável. E o biodiesel já tem dados que mostram que ele reduz o impacto ambiental frente ao diesel, nas cidades, principalmente. Rossano, vamos explicar um pouco a questão do biodiesel. O que é um biodiesel? Bem, melhor começar pelo diesel. O diesel é um combustível derivado do petróleo, ele é produzido nas refinarias. Biodiesel é um combustível que é produzido a partir de óleos e gorduras, a partir de processos químicos. Existem dois hoje, transesterificação e hidroprocessamento, e ambos geram um derivado que é chamado de biodiesel. Esse biodiesel, no Brasil, ele é misturado diretamente nos distribuidores. Então, ela recebe o diesel, recebe o biodiesel, e ela é misturada na proporção de 7% de biodiesel no diesel. Então, você já vê nos postos de combustível a mistura. Basicamente, é isso. Então, se eu for a um posto de gasolina e abastecer uma caminhonete com diesel, ali vai ter uma porcentagem de origem vegetal? Automaticamente, você tem 7%. Similar à gasolina, que tem 25% de etanol misturado. Quais são as matérias-primas que hoje são usadas para produzir biodiesel? A principal é a soja. A soja tem 20% de óleo dentro dela. Então, você tira o óleo e o que sobra vai para a ração animal. Daí, depois disso, vem o sebo bovino. Cerca de 20% da produção é sebo bovino. Que não deixa de ser um resíduo também. Aí, tem outras oleaginosas também. Algodão, girassol. Mas cada uma vai tendo uma participação menor na cadeia. E aquele 1% que já é também do óleo de fritura. Então, a matéria-prima não é só vegetal. Porque a gente pode usar o sebo bovino, que é de origem animal. Isso. E a qualidade é a mesma? Sim, difere um pouco, mas a hora que você tem a mistura global, acaba que não afeta tanto. E também só vai 7% desse biocombustível vai no diesel. Então, diminui mais ainda as diferenças. E por que essa porcentagem de 7%? A gente pode ter uma margem para aumentar essa participação? A indústria nacional já poderia produzir, chegar até 10%. Só que isso aí depende de leis e vai avançando aos poucos. Até a população também aceitar esse aumento. Os fabricantes de motor dizerem que está tudo ok, que pode subir esse percentual. Mas a gente tem pesquisas que demonstram que esse biodiesel tem a mesma qualidade? Ele é aceito pelos motores da mesma forma que o diesel convencional? Até onde eu sei, 10% não traria consequências, maiores consequências para um motor. No caso, a gente tem um projeto aqui no Distrito Federal para a implantação de uma usina para processar o óleo de fritura. Como está esse projeto hoje? Bem, a Caesb já vinha fazendo a coleta do óleo de fritura dentro de um projeto deles. E com o tempo eles se interessaram em fazer alguma coisa a mais com esse óleo. Decidiram, daí juntou com a Embrapa, Emater, e se decidiu, vamos tentar fazer biodiesel desse óleo. Isso bastante tempo atrás. O projeto agora que está caminhando para a instalação da usina, dentro de uma estação de tratamento de água da Caesb, perto do centro da cidade, no ano que vem ela já deve começar a operar com capacidade de mil litros dia, de processar óleo e gerar mil litros dia de biodiesel. E no caso a gente teria como abastecer esses mil litros dia da usina? Sim. A própria frota de caminhões da Caesb já toma conta desse biodiesel. Um tanque de combustível de caminhão é 400, 500 litros de capacidade. E a coleta de óleo, como ela vai ser feita? A Caesb já tem alguns postos de coleta espalhados pela cidade. E a tendência é que com a operação da usina eles venham a aumentar a coleta. O que tem sido feito agora é a conscientização ambiental, junto a escolas, porque as crianças são a... que vão determinar o futuro desse projeto. Como está essa campanha de conscientização das pessoas em relação ao descarte do óleo? Por enquanto a ideia é ir na direção das crianças. Uma criança motivada ajuda a motivar a família inteira. Então a Caesb, a UbraBio, a Embrapa tem ido nas escolas apresentado a ideia do... mostrando como é que se faz o biodiesel a partir de óleo, falando dos benefícios de retirar o óleo de fritura da rede de esgoto e transformar num combustível. e aos poucos vai entrando na sociedade, as pessoas vão acostumando com a ideia. E os restaurantes? Eu penso que os restaurantes têm um uso muito maior de óleos, né? Eles também vão ser incluídos nesse processo de conscientização, de coleta? É. Em geral, esse óleo dos grandes produtores do óleo residual, do óleo usado, eles já entregam esse óleo para uma empresa que tem uma empresa também que já faz coleta desse óleo aqui, em Brasília. Agora, esse óleo que é produzido nas residências, que é o mais difícil de coletar, eles não vão atrás porque onera muito a operação. É nesses daí que a gente está tentando chegar, nas residências, condomínios, que é ali que você despeja na rede e gera o dano. E o Distrito Federal, ele tem um entorno muito grande, né? Existem populações no entorno que frequentam, que trabalham aqui na capital. Esse entorno também vai ser atendido ou ele está restrito ao Distrito Federal? Bem, o dano que é causado é causado em todo lugar. E a Caesb, ela tem essa preocupação de tentar reduzir esse custo operacional dela, né? Já que está fazendo, além de reduzir o custo, está causando um benefício, tanto para o meio ambiente quanto para a própria sociedade, não tem por que não ir atrás. Rossano, e no caso, o processo, o custo de instalação de uma usina para processar o óleo de fritura, ele é muito alto, ele compensa a questão ambiental, os impactos econômicos gerados na rede de esgoto? Bem, a gente ainda não tem dados porque não começou a operar. E isso também depende muito da forma como é feito o arranjo. Se teve dinheiro do governo que financiou a compra da usina, como que ela vai ser operada. O nosso caso, certamente, vai valer a pena. Porque a usina foi financiada pelo governo, os funcionários que vão estar trabalhando lá dentro são do governo. E está se mitigando um dano ambiental, no fim. Reduz o custo deles e você reduz o impacto no meio ambiente. No caso, também você disse que esse biodiesel que vai ser gerado a partir do óleo de fritura, ele pode ser consumido pelos próprios caminhões da Caesb, que é a nossa companhia de saneamento. Então, ele não vai chegar aos postos de gasolina? Não, ele vai ser consumido internamente. Porque a usina é de pequeno porte, ela é tratada como se fosse experimental. Então, existe legislação, ele não pode ser realmente vendido. Para ser vendido, ele teria que ser uma usina de grande porte? Ela teria que ser autorizada pela ANP, para a operação. No Brasil existem algumas dessa forma? Todas as grandes são assim. Do ponto de vista da pesquisa, como a gente vem estudando essa questão do aproveitamento dos resíduos? Existem muitas outras coisas que podem ser feitas com óleos. Você pode ir para a parte de materiais e produtos de alto valor agregado. Mas isso tudo é pesquisa hoje em dia. É nem incipiente. Agora, o biocombustível é uma coisa que já existe necessidade hoje. E grandes volumes. Então, essa é a primeira válvula de escape. Com o tempo, talvez apareçam outras oportunidades de obter outros produtos de valor agregado. E dar mais valor ainda para essa cadeia produtiva. A matriz energética do Brasil é uma das mais diversificadas do mundo. A gente usa o etanol, a gente tem o aproveitamento de resíduos. É uma tendência mundial utilizar essas fontes alternativas? Sim. Principalmente o que a gente chama de resíduo. Um resíduo no lugar errado é um problema. Então, se você consegue achar uma forma de dar valor a esse resíduo, é a primeira coisa que se faz. Na engenharia hoje não existe desperdício. Tudo tem que ter uma destinação, tem que ter um valor agregado. Senão, você gera um problema para a empresa, para a sociedade, para o meio ambiente. E outros usos para esse óleo descartado, existem possibilidades? Eu sei que uma das aplicações do óleo residual é ração animal. Se é adicionado na ração animal. Muita gente diz que não é uma coisa interessante, porque já é um óleo contaminado, utilizado. Então, você vai dar para um animal como ração, não é uma coisa muito prática. Para fazer sabão, por exemplo, ele é usado em nível industrial ou só caseiro? Caseiro. A Caesb mesmo tinha produção de sabão, só que era muito... Tem que ser uma produção muito grande para poder tratar, lidar com todo esse volume de óleo que é gerado. E no caso, a Caesb, ela espera, com esse projeto, diminuir um quanto o impacto econômico nos seus processamentos? Eles não têm ainda uma estimativa muito grande. Eles só têm aquela questão no valor de reduzir o custo operacional em 50 centavos por litro. Isso aí, para eles, é um valor significativo. Impactos ambientais, no caso, a gente não teria, porque esse óleo descartado, ele é tratado dentro da rede mesmo, desculpa. É, mas você acaba tendo adição de produtos químicos para fazer a desobstrução da rede. Na própria estação de tratamento também, você tem que aumentar a carga de algumas coisas. Então, acaba gerando algum impacto ambiental também. A própria produção desses produtos gera um impacto ambiental. No caso, esses produtos químicos que são colocados para tratar o esgoto, eles vão para onde? Acabam parando na própria estação de tratamento. Se ela der conta de remover eles da rede, tudo bem, senão vai parar no fim nos corpos d'água. E para o futuro, a gente tem outras opções de utilizar esse material? Existem pesquisas para transformar os óleos, em geral, onde se insere o próprio óleo residual, em moléculas de alto valor agregado e materiais, como polímeros. Tudo isso aí tem um valor muito maior do que produzir biodiesel. Só que hoje é o que já existe. Você produz biodiesel em grande quantidade. Então, é uma válvula de escape perfeita. Você produz muito óleo de fritura, você tem onde... para onde levar ele, onde ele vai ser útil como combustível. Roçano, muito obrigada pela sua participação no Conexão Ciência hoje. Eu que agradeço a oportunidade para estar falando aqui hoje. E o Conexão Ciência termina aqui. Você pode conferir na página da IBC na internet os dias e horários da CEPRIS. Ou, se preferir, na página da Embrapa. Assista o programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri